O que é o Barracão da Angola? O que é o Barracão da Angola? Pessoal, estou aqui para dar início à nova campanha do Barracão da Angola. Em 2011, a gente fez um grande mutirão de recursos. Foi um mutirão de trabalho, construímos essas paredes de taipa. A gente agora está fazendo paredes de adobe, técnicas ecológicas, de forma sustentável, agregando vários saberes trazidos por várias pessoas que fazem parte dessa grande família Ouro Verde, da nossa família de Capoeira Angola. Para dar continuidade, estamos agora começando a campanha para a segunda fase do Barracão, onde vamos construir os banheiros, a cozinha, uma biblioteca e uma lojinha. Contamos com a sua colaboração para que esse sonho seja realizado mais um pouquinho. E para que você também possa se beneficiar de vir conhecer o Barracão, de vir conhecer Serra Grande, de vir participar desse movimento cultural tão forte que está acontecendo há tanto tempo. A gente está aqui na vila há 11 anos, com um trabalho super bonito, bem forte, com as crianças, com a Capoeira Angola, com samba de roda, trazendo todo o pessoal da área rural, da nossa pequena vila, do nosso município. Crianças, adultos, a terceira idade está com a gente. Crianças, adultos, a terceira idade está com a gente. Precisamos de dinheiro, precisamos de recursos, precisamos de material, precisamos de conhecimento. Toda ajuda é necessária e toda ajuda é bem-vinda. Então, eu conto com vocês. Família Ouro Verde, os grandes camaradas, os grandes amigos de mais de 34 anos de estrada, estamos aí, estamos aí botando para frente, esperando que vocês cheguem juntos e dêem uma força nesse recurso. E aí, camarada, um beijo para todo mundo. E aí 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 E aí